E aí turma, mais um marca página aqui, vamos que vamos Ficamos sem marca página aí duas semanas, mas foi por um bom motivo A gente tava postando os vídeos aí dos shows também e tal Mas estamos de volta, beleza? E tô com um barbão, né mano? Olha Sempre acho que a barba me deixa mais gordo, né? Mas aí tem gente que fala que a barba deixa mais magro Mas aí eu tenho a sensação que minha cara tá mais inchada Eu não sei, enfim Isso importa? Não Marca página em homenagem ao fabuloso comediante dos quadrinhos Deadpool Que tá estreando aí nos cinemas do Deadpool 2 Eu ainda não vi, mas mano, logo vou ver e sinto que vou ver mais de uma vez O Deadpool é engraçado pra caralho E o quadrinho é muito engraçado também Mas também temos um livro do Deadpool, sim senhoras e senhores Deadpool Dog Park Ok? Deadpool Dog Park É um livro mesmo, não tem figurinha Não, não é quadrinho É só livro É... E aí você fala, nossa que merda, né? Leu um livro de um quadrinho Que quadrinho é quadrinho, livro é livro Mas então, filme é filme E fizeram um filme do quadrinho E foi mó legal o filme que é um quadrinho Então qual o problema? Tem um livro do filme do quadrinho Que tem um quadrinho que faz o... Que fizeram o filme Fizeram o filme desse livro que é quadrinho? Não Mas podia Porque é muito engraçado É... Recomendo Deadpool Dog Park Dog Park Ok? Ele tem um problema com cachorros demoníacos gigantes e tal E... Cara, é engraçado O livro é bom É rápido de ler Você se diverte Pra quem conhece o Deadpool Já viu os quadrinhos dele Entende a mesma dinâmica que o Deadpool tem Porque ele tem uma coisa de falar com o espectador É... E ele é um doido do caramba E aí às vezes você vê uns diálogos Dentro da cabeça do Deadpool, assim E aí tem uns diálogos que você não sabe quem que é E ele também não sabe É uma loucura, assim Mas você fala Mano, mas quem que tá falando agora? Ai, agora é um personagem dentro da cabeça do Deadpool Porque o Deadpool é maluco E aí ele tem vozes na cabeça dele E aí as vozes De repente é a pessoa que tá lendo o livro Que tá falando É uma viagem, cara Mas não é tão difícil de entender ele e tal São piadas bem feitas, assim Bem pontuais E aí é uma história lá De ação, obviamente E tal É... Onde ele tem que matar esses cachorros Ou tirar o demônio dentro dos cachorros Eu já li o livro faz uns dois anos, assim Então, sinceramente Não tenho exatamente a lembrança super É... Mas eu tenho uma sensação boa Aliás, todo livro é assim, né? Você lê o livro Você não lembra exatamente tudo que tem na história do livro, né? Você não lembra nem as falas Nem o nome do personagem Mas você lembra da sensação que você tem daquele livro E esse livro, mano Me dá uma sensação muito boa Divertido Até daquele tipo Hum, acho que eu vou ler de novo, cara Porque é engraçado Nossa, olha o que rolou Eu falei É engraçado? E eu abri a página E olhei a frase E tava escrito É engraçado Porque é verdade Juro pra vocês Mano, juro Vou mostrar aqui, ó Juro pra vocês Olha aqui Cadê? É que tá ao contrário Mas aqui, ó É engraçado Porque é verdade Bem aqui, ó Mano Eu falei o bagulho Abriu o livro E tava... Nossa Véio do céu Você vê a conexão cósmica do bagulho, hein? Preciso ver esse filme Death Pool Então Vai assistir o filme Depois me conta o que você achou O primeiro é muito engraçado O Ryan Reynolds O gatão lá Tá mandando bem pra caramba E o livro Se você curtir Eu acho que vai valer a pena Até legal você ver o filme E ficar com esse personagem Na cabeça E depois pegar o livro pra ler Porque aí você já tem esse personagem Bem construído, assim E no cinema tá super bem feito Então não é um Um daqueles casos Que você Cria o personagem Na sua mente Antes Aí você vai ver o filme E fica decepcionado, né? Porque é tudo diferente Do que você imaginou Não, nesse caso O Dead Pool já existe Dos quadrinhos Então não tem muito Que você ficar imaginando Diferente do que já é Beleza? Então fica a dica aí Do Marca Party Dessa semana Dead Pool Dog Park Um livro engraçado Rapidinho de ler Muito bom O Afonso Padilha Leu esse livro também Eu lembro que eu Falei com ele Ele falou Pô, é muito engraçado Esse livro e tal E ele leu também Fica a dica do Afonso Mesmo sem ele saber Que ele tá dando essa dica Ok? Marca a página Vocês tão vendo Que tão postando coisas Toda semana aí também Dá uma curtida Comenta Fala que livro Que você tá lendo Qual livro que você quer ler E vamos conversando Assista os outros vídeos aí Toda semana Tem vídeo de humor Tem stand-up Tem stand-up Meus alunos Tem dica Pra quem quer ser comediante E ainda tem muito mais coisa Pra entrar no canal Beleza, galera? Então é nóis Até semana que vem Não esquece de se inscrever no canal Ativar as notificações aí Dar um comentário E compartilhar com seus colegas Que gostam de leitura De livros Então, né? Tá bom Eu sou o Fabrins Um beijo Tchau Tchau